Um, dum-dum, dum-dum, dum-dum-dum Mas toda a música, toda a música, mas toda a música, mas toda a música tem isso Então vai novinha Então vai novinha Gente, um para a coisa Gente, um para a música Mas toda a música, toda a música, mas toda a música, mas toda a música tem isso E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL